Aplausos 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 Em ti respiro, em ti eu provo, por ti consigo esta força que de novo, em ti persigo, em ti percorro, cavalo à solta pela margem do teu corpo. Minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a ternura, minha laranja amarga e doce, minha espada, poema feito de dois gumes, tudo ou nada. Por ti renego, por ti aceito, este corcel que não me sossego à desfilada no meu peito. Aplausos Por isso digo, canção, castigo, amendo, atravo, corpo, alba, amante, amigo. Por isso canto, por isso digo, ao pé de casa, cama, arca do meu trigo. Minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a ternura, minha ouçadinha, minha aventura, minha coragem de correr contra a ternura. Minha alegria, minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a ternura, minha alegria.